Ela não quis deixar a sua vida de princesa Pra viver junto com o vaqueiro na pobreza Ela não quis, ela não quis Deixar a sua vidinha de luxo Abandonar o WhatsApp e o Facebook Ela não quis, mas tudo que eu tinha eu dei pra ela Uma casinha simples lá no pé da serra Mas ela me disse que não era A vida de luxo que ela tanto espera Me disse adeus Não quero nada com vaqueiro pé rapado Eu não nasci pra pisar em merda de gado Vou procurar alguém melhor pra minha vida Me disse adeus Tudo porque não sou doutor nem engenheiro E não existe casamento sem dinheiro Pensei que fosse a princesa do vaqueiro Mas era uma bandida Ela não quis Deixar a sua vida de princesa Pra viver junto com o vaqueiro na pobreza Ela não quis Ela não quis Deixar a sua vidinha de luxo Abandonar o WhatsApp e o Facebook Ela não quis Mas tudo que eu tinha eu dei pra ela Uma casinha simples lá no pé da serra Mas ela me disse que não era A vida de luxo que ela tanto espera Me disse adeus Não quero nada com vaqueiro pé rapado Eu não nasci pra pisar em merda de gado Vou procurar alguém melhor pra minha vida Me disse adeus Tudo porque não sou doutor nem engenheiro E não existe casamento sem dinheiro Pensei que fosse a princesa do vaqueiro Me disse adeus Não quero nada com vaqueiro pé rapado Eu não nasci pra pisar em merda de gado Vou procurar alguém melhor pra minha vida Me disse adeus Tudo porque não sou doutor nem engenheiro E não existe casamento sem dinheiro Pensei que fosse a princesa do vaqueiro Mas era uma bandida Paredinho Eletro Lopes Meu parceiro Claudiano Pesadelo Reis ao vivo Gera no CDS Meu parceiro Dermaro da Pompilha Agrícola Abre um xandom que ela quer beber Depois a mente som que ela quer mexer Abre um xandom que ela quer beber Depois a mente som que ela quer mexer Ela tá doidinha pra subir e descer Subir e descendo me faz enlouquecer Ela tá doidinha pra subir e descer Subir e descendo me faz enlouquecer Vai novinha! Mexe o popozão Joga o bumbum pra cima e desce até o chão Vai novinha! Mexe o popozão Joga o bumbum pra cima e desce até o chão Chão, chão Descendo até o chão Subir e descendo mexendo o popozão Chão, chão Descendo até o chão Subir e descendo mexendo o popozão Acerca dos fãs e eventos! Vai que essa porra pega, hein! Abre um xandom que ela quer beber Depois a mente som que ela quer mexer Abre um xandom que ela quer beber Depois a mente som que ela quer mexer Ela tá doidinha pra subir e descer Subir e descendo me faz enlouquecer Ela tá doidinha pra subir e descer Subir e descendo me faz enlouquecer Vai novinha! Mexe o popozão Joga o bumbum pra cima e desce até o chão Vai novinha! Mexe o popozão Joga o bumbum pra cima e desce até o chão Chão, chão Descendo até o chão Subir e descendo mexendo o popozão Chão, chão Descendo até o chão Subir e descendo mexendo o popozão Eita, fuleraja, aqui tem Toninho Araújo, tem Adel Muguita, Marco Beaz E também, olha só, a Gêmea Estúdio gravando tudo ao vivo Exatamente, agora, foi e chutou Isso é a beleza ao vivo Vereador Cicinho do Carmo e a Vistão Mariano Chama meu vaqueiro Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chip no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Bombeja nesse copo, abração das garrafas Soldão é companheira nesse risca-faca E quando cê não volta, eu tô largada das traças Pau de sentimento que nunca se acaba Bombeja nesse copo, abração das garrafas Soldão é companheira nesse risca-faca E quando cê não volta, eu tô largada das traças Pau de sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Perdão é companheira nesse risca-faca E quando cê não volta, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Perdão é companheira nesse risca-faca E quando cê não volta, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Adriano Reis, toca nos corações apaixonados Se o tempo fosse remédio, eu não tava ligando outra vez pra você Eu tentei ficar longe, quieto assistindo tudo isso acontecer Vem seu primeiro beijo e o estranho, fotos de vinho e taças pro jantar E a cabeça já tá desenhando aquela cena que nenhum mês quer imaginar Não dá Coitado desse cara aí, não te conhece nem sabe o que você gosta Não vai fazer do jeito que eu fiz, tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí, tá procurando a briga em lugar ocupado Fala pra ele que é louca por mim E do seu coração eu tenho a chave pra viagem e eu deixei trancado E eu deixei trancado Se o tempo fosse remédio, eu não tava ligando outra vez pra você Eu tentei ficar longe, quieto assistindo tudo isso acontecer E seu primeiro beijinho estranho, fotos de vinho e taças pro jantar E a cabeça já tá desenhando aquela cena que nenhum mês quer imaginar Não dá Coitado desse cara aí, não te conhece nem sabe o que você gosta Não vai fazer do jeito que eu fiz, tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí, tá procurando a briga em lugar ocupado Coitado desse cara aí, tá procurando a briga em lugar ocupado Fala pra ele que é louca por mim, e do seu coração eu tenho a chave clareado Coitado desse cara aí, não te conhece nem sabe o que você gosta Não vai fazer do jeito que eu fiz, tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí, tá procurando a briga em lugar ocupado Fala pra ele que é louca por mim, e do seu coração eu tenho a chave clareado E eu deixei trancado E eu deixei trancado O que é meu tá guardado Ela queima o arroz, quebra copo na pia Tô peça no sofá, machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais, mancha minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor Ela queima o arroz, quebra copo na pia Tô peça no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais, mancha minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é minha cuida o beijo pronto e acabou Isso não é medo de te perder amor Um abraço, meu parceiro Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com juros E a saudade no futuro Ia te cobrar por mim Agora tá distante, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta, iaiai Quem abre também fecha a porta De perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Isso é Dino Reis ao vivo Meu parceiro é Mário da Pompilha Agrícola Um abraço, meu parceiro Mas agora tá distante, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta, iaiai Quem abre também fecha a porta Que bom que o álcool cicatriza Partido todo de nome, meu parceiro de ordem Chama meu vaqueiro Eu não preciso de relux, de amarocô de pajeiro Que a novinha pira no fosquinha no vaqueiro Eu não preciso de relux, de amarocô de pajeiro Que a novinha pira no fosquinha no vaqueiro Comprei um fosquinha, todo envenenado Pra levar a novinha pra festa de gado Tem pé de salar, todo rebaixado Tem banho com bicouro e ar-condicionado Chegou o fim de semana, eu vou pra vaqueirado Você tá meu fosquinha, mostra pra mulherada Paredão ligada, até de madrugada Bebendo whisky, cerveja gelada Depois volto pra casa, junto com a novinha E passo a mão com ela, lá dentro do fosquinha Eu não preciso de relux, de amarocô de pajeiro Que a novinha pira no fosquinha no vaqueiro Eu não preciso de relux, de amarocô de pajeiro Que a novinha pira no fosquinha no vaqueiro Eu não preciso de relux, de amarocô de pajeiro Que a novinha pira no fosquinha no vaqueiro Comprei um fosquinha, tô me envenenado Pra levar novinha, pra festa do gado Tem pé de salar, todo rebaixado Tem banho com bicouro e ar-condicionado Chegou o fim de semana, eu vou pra vaqueirar Gostei pra meu fosquinha, mostra pra mulherada Paredão ligada, até de madrugada Bebendo whisky, cerveja gelada Depois volto pra casa, junto com a novinha E passo a mão com ela, lá dentro do fosquinha Eu não preciso de relux, de amarocô de pajeiro Que a novinha pira no fosquinha no vaqueiro Eu não preciso de relux, de amarocô de pajeiro Que a novinha pira no fosquinha do vaqueiro Eu não preciso de relux, de amarocô de pajeiro Eu não preciso de relux, de amarocô de pajeiro Que a novinha pira no fosquinha no vaqueiro Chama meu raqueiro Se a linda fez a paixão nos corações Por que me deixou assim? Por que se afastou de mim? Levando meu coração Deixando essa solidão Sei que não mereço Essa sua ingratidão Pago qualquer preço Devolva meu coração Tô aqui sentado na mesa de um bar Minha vida agora é só beber e chorar Tô aqui sentado na mesa de um bar Ligando e pedindo pra ela voltar Tô aqui sentado na mesa de um bar Minha vida agora é só beber e chorar Tô aqui sentado na mesa de um bar Ligando e pedindo pra ela voltar O que me deixou assim, o que se afastou de mim Levando o meu coração, deixando essa solidão Sei que não mereço, é só sua ingratidão Pago qualquer preço, devolva meu coração Tô aqui sentado na mesa de um bar Minha vida agora é só beber e chorar Tô aqui sentado na mesa de um bar Ligando e pedindo pra ela voltar Tô aqui sentado na mesa de um bar Minha vida agora é só beber e chorar Tô aqui sentado na mesa de um bar Ligando e pedindo pra ela voltar Música Olha ela com a maquiagem borrada Sentada com o tecido preto de balada Fim de noite, tão só Secando as lágrimas com o cabelo no rosto E eu me perguntando quem seria louco De deixar ela assim, tão só Ah, se fosse eu Você estaria agora no banco do passageiro Eu erraria o caminho pra ficar mais tempo Com você Onde já se viu Um anjo desses pedidos na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Um anjo desses pedidos na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Olha ela com a maquiagem borrada Sentada com o tecido preto de balada Fim de noite, tão só Secando as lágrimas com o cabelo no rosto E eu me perguntando quem seria louco De deixar ela assim, tão só Ah, se fosse eu Ah, se fosse eu Você estaria agora no banco do passageiro Eu erraria o caminho pra ficar mais tempo Com você Onde já se viu Um anjo desses pedidos na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Um anjo desses pedidos na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Um anjo desses pedidos na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entrar no carro e não sai mais da minha vida O anjo desce o espírito na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entrar no carro e não sai mais da minha vida Esse é Adriano Reis ao vivo, Paredinho Eletro Lopes E o parceiro Claudiano, história do vaqueiro Abra o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor Me entreguei, apostei Meu coração logo se enganou Noite do meu lado eu fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Chama meu vaqueiro Abra o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor Me entreguei, apostei Meu coração logo se enganou Noite do meu lado eu fico aqui imaginando Noite do meu lado eu fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Eita o pinicado mais dançante do meu Brasil Esse ADN fez ao vivo Lucinal do som É uma porrada de som Bora meu parceiro Tony Balboque Simbora meu cantor Olha o pinicado vem Olha o pinicado vem Olha o pinicado vem Tá todo mundo fazendo pinicado vem Olha o pinicado vem Olha o pinicado vem Olha o pinicado vem Tá todo mundo fazendo pinicado vem Varedinho Eletro Lopes Meu parceiro Claudiano Olha o parceiro Zé Mario da Pompilha Abrícola Olha o pinicado vem Olha o pinicado, velho Olha o pinicado, velho Tá todo mundo fazendo o pinicado do velho Olha o pinicado, velho Olha o pinicado, velho Olha o pinicado, velho Tá todo mundo fazendo o pinicado do velho Eita que o velho voltou e tá no meio do salão fazendo o pinicado Mas dançando no Brasil Fériado Cecil do Carme e a Vistão Mariano Olha meu parceiro Ronaldo, C3 e DVDs Olha meu parceiro Freitas, alto posto, maravilha de custódia Um abraço, velho Olha que o velho voltou, tá diferente Com a pegada que todo mundo gostou É uma dança nova, muito frequente O pinicado que todo mundo aprovou O velho voltou, tá diferente Com a pegada que todo mundo gostou É uma dança nova, muito envolvente O pinicado que todo mundo aprovou Olha o pinicado, velho Olha o pinicado, velho Olha o pinicado, velho Tá todo mundo fazendo o pinicado do velho Olha o pinicado, velho Olha o pinicado, velho Tá todo mundo fazendo o pinicado do velho O pinicado, o pinicado do velho O pinicado, o pinicado é gostosinho O pinicado, o pinicado do véi Tá todo mundo fazendo o pinicado do véi O pinicado, o pinicado do véi O pinicado, o pinicado é gostosinho O pinicado, o pinicado do véi Tá todo mundo fazendo o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Tá todo mundo fazendo o pinicado do véi Olha o pinicado vem, olha o pinicado vem Olha o pinicado vem, tá todo mundo fazendo pinicado vem Esse Adriano Reis ao vivo, paredinha eletrológica, meu parceiro Claudião Chama meu vaqueiro Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Mas daqui se faz, daqui se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Tudo bem, só liguei pra perguntar se foi divertido Que tá aí, que a boca pois estava aqui, quando ele sim, falou da lingerie Que eu comprei tatinho, tanto que eu te dei, nem te confiei Mas onde que eu errei, sou ingrata Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Mas daqui se faz, daqui se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Tudo bem, só liguei pra perguntar se foi divertido Me traí, que a boca pois estava aqui, quando ele sim, falou da lingerie Que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, nem te confiei Mas onde que eu errei, sou ingrata Como a culpa é minha Explica, explica, explica Explica, 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 explica aí